Eu estava acabando de conversar com ele ali no posto, ele veio, abasteceu o carro e atravessou. Veio um carro, um carro que veio do sentido rio, mas não deu tempo de frear. Esse viaduto tem que ser feito o mais rápido possível, senão vai morrer muita gente rir. Não, eu estou sempre aqui, sempre visitando a obra aqui e, pô, a gente tem que fazer esse viaduto rápido. Faz um acidente por dia e rir. Isso é um absurdo.